Muito bem internautas do site Lapadre do site MT Notícia Gente, vamos agora para uma entrevista com uma pessoa que desde o ano de 2018 está arrasada Está abalada e pedindo justiça Você internauta do site Lapadre do site MT Notícia Lembra do Pedro? Aquele motorista de aplicativo trabalhador Estudante de direito Que foi brutalmente assassinado em Varza Grande Ele estava trabalhando A polícia começou a investigar o crime E descobriu que o assassino era um dos melhores amigos de Pedro Amigos que ficavam em casa com ele Iam passear Pedro chegava a pagar bebidas Ajudava esse amigo E foi assassinado por ele Sexta-feira agora Hoje, essa semana, esse mês, faz um ano e um mês Deste trágico, dessa barbaridade Deste assassinato cruel Sem motivos Injusto Pedro tinha apenas 18 anos de idade E o seu assassino 21 anos de idade Que é o Vanderson Daniel Martins dos Santos Este covarde que tirou brutalmente a vida de Pedro Trabalhador único filho Vamos agora falar com a mãe dele Que está aqui com a gente aqui no estúdio, gente Tudo bom com a senhora? Bom não está? Bom não, né? Gente, estou aqui com a mãe do Pedro Que até hoje guarda esse sentimento no seu coração de injustiça Um ano e um mês E o acusado, o homem que foi confirmado como o assassino Ele não foi julgado Não foi ainda? Não, vai ser, vai pro júri popular agora, sexta-feira, dia 29 E a senhora está lutando, tem camisetas de Pedro aí Então a campanha é para que seja feita a justiça Olha, o que eu quero é a justiça Porque a única coisa que está deixando eu viva É a justiça Porque eu começo a falar, não tem como não chorar Eu lembro tudo O Pedro era meu porto seguro Ele era tudo pra mim Era meu único filho Único filho? Único filho Esse rapaz Eu digo assassino Porque é uma palavra forte Mas pra mim ele não passa de um assassino Matou meu único filho Não saia da minha casa Ele almoçou com... Ele matou meu filho na sexta-feira Na quinta-feira ele almoçou com meu filho Na terça-feira ele estava na minha casa Almoçando com meu filho Ele era amigo Não saia da minha casa Vivia de sempre que o Pedro era igual irmão pra ele O meu filho, como era filho único meu Ele era um pouco carente de amizade E acolhemos esse menino Acolheu como se fosse alguém da família Como se fosse alguém da família Uma pessoa próxima E ele veio brincando com meu filho o tempo inteiro Que eu dizia assim pro meu filho Pedro A mãe já teve você Porque Deus não permitiu Mas eu gostaria de você Eu quero que você tenha bastante filhos Que eu quero ser vó Você sabe o quanto que a mãe gosta de criança O quanto que eu tinha meu sonho de ser vó Eu brincava Eu falava assim Filho, quando você tiver seus filhos Eu vou estar aposentada pra me cuidar dos seus filhos E ele sabia disso Ele sabia da minha vontade de ser vó Ele sabia do meu filho Que meu filho era um menino que sempre estava comigo Ele era meu porte seguro Ele fazia tudo comigo Era jovem, bonito, estudante de direito Jovem, estudante Feliz Tinha o sonho de ser juiz Sempre ele falava Ele estudava de manhã À tarde ele fazia o Uber dele Pra estar ajudando Nas despesas, nas coisas dele A senhora quer sentar, professora? Quer sentar um pouquinho? Senta aqui, professora Senta aqui Nós estamos, pessoal Com essa live ao vivo Para o site Lapada E o site M.T. Notícia Estamos aqui com a mãe do Pedro Vocês lembram desse fato Que ocorreu em Vaz da Grande? Pra quem está entrando agora Em nossa live Em 2018 Pedro foi brutalmente assassinado Por um covarde Que se dizia ser irmão Que dizia ser amigo de Pedro E a senhora hoje pede justiça Peço, eu peço justiça É a única coisa Que está me deixando viva Porque a gente não tem mais vontade de viver Eu peço justiça Foi muito cruel o que ele fez com o meu filho Ele matou o meu filho No dia 19 Numa sexta-feira Ele foi ao velório do meu filho Com os amigos Que eram amigos em comum Chegou lá e disse pra um dos amigos Que estava passando mal Os amigos acharam até normal Porque como ele era tão ligado com o Pedro Ele tinha perdido o pai dele Ele pensaram que fosse assim Por não gostar de velório Por se sentir mal Levaram ele em casa de volta Quando foi na segunda-feira O meu marido foi Até ele Procurar se ele sabia alguma coisa O que tinha acontecido Até este momento do velório Ninguém sabia de nada E nem desconfiava dele Ninguém de jeito nenhum Desconfiava dele A gente pensava tudo A gente pensava que era pra roubar o carro Que era um roubo Que era um assalto E ninguém nem imaginava Que podia ser ele Aí quando foi na segunda-feira O meu marido foi até o Lava Jato dele Pra conversar Pra ver se ele sabia de alguma coisa O que aconteceu Ele friamente falou pro meu marido Que não tinha visto o Pedro naquele dia Que não sabia De nada E a senhora me contou Que inclusive Quando acabava a água do Lava Jato O seu esposo Ajudava Colocava água Meu esposo vende água pra Minhão Pipa E quando acabava a água do Lava Jato dele Sempre o Pedro pedia pra ir lá Colocar água Pra não cobrar O aniversário dele Desse assassino Foi feito no barracão do meu esposo No Costa Verde Eu ajudei a comprar as coisas Pro aniversário dele Fazendo com carinho Fazendo com carinho Porque achava que ele era amigo do meu filho Que ele gostava do meu filho Que ele gostava de mim Porque ele falava Que a mãe do Pedro é bacana E ele acabou Ele matou o Pedro Ele matou eu Ele tirou todas as oportunidades Do meu filho Meu filho era um rapaz de bem Meu filho era estudioso Meu filho já tinha notas boas Ele tirou a minha vida Ele tirou a minha oportunidade De ser avó Filho único Eu viro único Quando eu vejo minhas amigas com os netos Me dá uma dor tão grande Porque eu nunca vou ser chamada de avó Por um neto meu verdadeiro Então eu peço mesmo Justiça que seja feita Até mesmo que eu acho Que esse assassino Ele é perigoso pra sociedade Se ele matou um amigo Que era de dentro da casa dele Ele não teve pudor De ver que era o amigo Que a mãe do amigo ia sofrer Imagine com alguém Que ele não conhece O que ele não vai ser capaz de fazer Ele matou cruel Com facadas Imagine quem Ele não conhece O que ele não vai ser capaz de fazer Como que foi professora Ele chamou o Pedro Pra sair Ou pra buscar ele E armou toda essa emboscada Como que foi Do caminho até a morte do Pedro Então pelo que a gente sabe Ele Estava devendo um dinheiro Pro Pedro no som E chamou Ele falou pro Pedro ir lá Pra buscar o dinheiro E acabou saindo Com o Pedro O Pedro sem desconfiar de nada Sem desconfiar de nada E ele armou Ele armou tudo Porque inclusive O carro do meu filho O carro do Pedro Que era o meu carro E o corpo do meu filho Foi encontrado perto Da casa de parente deles Que depois a gente foi a descobrir Que a tia dele Morava lá perto Então ele armou Ele armou tudo E eu não duvido nada Que alguém parente dele Ajudou ele Porque depois da irmã dele Essa eu tenho certeza Que ajudou ele na fuga Que ele foi lá pedir ajuda Pra namorada A namorada Ele confessou pra namorada Que matou o Pedro Chegou até Chegou até o Vanderson Foi através da namorada Que confessou Que falou que ele matou Sim Foi Ela que sou Porque ele confessou pra ela E ela pegou ele E saiu Pegou uma criança Que ela tem Que ela tem Que não é filho dele Mas estava com ela no momento E foram pedir ajuda Pra irmã dele A irmã dele acolheu Aí a gente não sabe Esse equipe jogou faca Jogou a camisa E acolheu o crime Foi dia 19 E foi descoberto Dia 1º de novembro Que a gente fala da justiça Mas eu ainda tenho que agradecer A justiça A justiça foi ágil Porque a delegada Ela pegou tudo Ela foi pegando as provas Ela foi tirando Imagem De contato De banco De conta bancária Eu não sei Que a gente fica sabendo As coisas assim por cima Mas ela foi pegando Essa imagem E ela chegou Ao verdadeiro assassino Que até então Ele foi chamado Pra depor Como amigo Como todos os amigos foram E ele disse Que não tinha visto O Pedro naquele dia Negou Gente Vira aqui A chance De Pedro Uma reação Matou cruelmente O Pedro a facadas Este ano agora Este mês Faz um ano e um mês Desse fato Foi descoberto A polícia Prendeu este assassino Na época Chegou a prender também A namorada dele Mas ela confessou E disse que ele tinha matado mesmo E que ela Apenas ajudou A esconder ele ali Mas confessou o crime A polícia E aí ela foi liberada Não sabemos ainda Se ela responde A este processo Mas agora Sexta-feira Wanderson vai para a júri Popular em Varza Grande O que essa mãe quer O que ela quer Professora Mãe De um único filho Que Wanderson Tirou a vida Na maior crueldade Do mundo Nós aqui Do site Lapada Na época Quando a delegada Disponibilizou As câmeras de segurança De um posto de combustível Para vocês verem A frieza De Wanderson Ele chegou com Pedro Para abastecer o veículo E Pedro pagou Uma cerveja Para ele ainda Pedro jovem Bonito Estudante Tudo pela frente Pela vida E Wanderson Numa noite Resolveu acabar Com a vida de Pedro Nós aqui na época Quando surgiu Que era uma dívida Que ele devia Pedro Nós não acreditamos Nessa situação Não acreditamos Mas está aqui a mãe dele E é porque a senhora Aguarda agora Que a justiça é feita Né professora Eu acho que eu estou viva Até hoje Por causa da justiça Porque uma mãe Quando perde um filho Não tem mais vontade De viver As mães que estão me ouvindo Que perderam seus filhos Sabem o que é isso O que é sentir isso E eu ainda Era meu único filho Ele não deixou um neto Para mim Porque não deu tempo Porque ele era um menino Novo Ele participava de igreja Eu sempre pedia também Para tomar cuidado Mas eu queria Que ia chegar a hora De ele se casar De ele ter seus filhos De eu ser avó Ele tirou Esse assassino Não tirou só a vida Do meu filho Ele tirou a minha Ele tirou a do pai Do Pedro O pai do Pedro Está com mais de 60 anos Hoje ele é um homem doente Ele só está doente E eu estou assim A fé de Deus Que eu confio muito em Deus As amigas Porque eu fui para o fundo do poço Eu tentei até Tomar um monte de remédio Para ver se tirava a minha vida Fui salva Por amigas Por orações Que eu sei Que minhas amigas Faziam orações Para mim Muito tempo Fiquei com medo Das minhas amigas Porque eu dizia a elas Se o amigo do meu filho Matou o meu filho Quem que tem amigo Fui entendendo as coisas E a única coisa Que eu quero É justiça Eu quero que ele seja Que ele fique preso Que ele seja condenado Porque ele não merece Ser solto Ele é cruel Ele é frio Ele planejou O crime do meu filho Ele planejou tudo Por que ele foi matar Meu filho Perto da casa De um parente dele Por que ele fez isso Eu peço isso Eu peço justiça Que a justiça seja feita Eu tenho muita fé Na justiça de Deus E com Deus Ele está condenado Porque quem mata É condenado Na justiça de Deus Mas eu quero Minha justiça da terra Eu acho Que tem que ser feita Justiça Às vezes as pessoas Falam que não tem justiça Mas eu ainda acredito Na justiça Até mesmo Porque no caso Do meu filho Eu tenho só que agradecer A delegada Que ela foi ágil Ela conseguiu resolver Esse caso Mas a gente sabe Que a nossa justiça É falha Porque se quem matasse Ficasse preso Até morrer Ninguém mais ia matar Por isso que todos os dias A gente vê um crime A gente vê uma barbaridade Porque a pessoa mata Os recursos humanos protege Tem as coisas lá na prisão Aí vai para o júri É condenado Mas logo sai Então fica essas coisas Só que eu ainda acredito Eu peço a todos Que façam Eu quero justiça É a única coisa Que eu quero na minha vida É a justiça Eu sou pessoa de bem Eu sou professora Há 30 anos Tem 30 anos Que eu trabalho Pela rede municipal De Vaz da Grande Como professora Eu trabalho pelo Estado E meu filho Era um menino do bem Meu filho era comigo Dentro de igreja Ele era estudante Não envolvia com brigas Não envolvia com brigas Todos os amigos Ele falava Que ele não era De cobrar briga Porque ele falou Que estava cobrando briga Não estava Desculpa Briga não É dívida Dívida Ele não estava cobrando dívida Porque meu filho Não era de cobrar Pelo contrário Eu ficava com dó Dos colegas Que às vezes Não tinha as coisas Tanto que ele pagou A bebida O assassino Matar ele E esse era amigo De casa Amigo de dentro Da minha casa De estar sempre Lá dentro Da minha casa Com meu filho Internautas Acessem matéria completa Nós vamos acompanhar Nós vamos acompanhar Esse caso Até o julgamento De Vanderson Que está preso ainda Tirou de uma forma Covarde A vida De Pedro Um jovem De apenas 18 anos De idade Estudante De direito Nesta quarta-feira Está aí Deixar as suas Deixar as suas Que a justiça Seu assassino Por isso Por isso que eu peço Que tenha justiça Que a justiça Seja feita Mas com fé em Deus Que a justiça Vai ser feita Porque graças a Deus Eu tenho muita fé em Deus Eu não perdi Eu perdi o meu chão O meu porto seguro Que era meu filho Mas a fé em Deus Eu não perdi Muito obrigado Vocês